É como esculpir uma madeira E dela produzir uma linda arte Que nos faz sorrir Tantas vezes eu vou dizer Meu amor é por você Tantas vezes eu vou dizer Te amo tanto Quem sabe algum dia A gente possa se encontrar Pra encontrar respostas Sobre o fato de eu tanto amar Amar é lindo 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 Obrigado.